Música Muita gente perguntando aqui nos comentários O aplicativo já está atualizado Por que que aparece agosto pra mim, Fernando? Tá aparecendo aqui 400 reais Referente a 10 de agosto a 19 do 12 A validade do pagamento Mas repare que na maioria dos aplicativos Que já estão atualizados Ele aparece aqui o benefício complementar Por que? Porque o valor fixo que você recebe Que você tem direito É 400 reais Tanto é que o empréstimo consignado Vai considerar o valor de 400 reais Pra você conseguir contratá-lo Então os 200 é um benefício complementar Que fica até o final do ano Por isso ele vem separado Se aparecer 600 aqui Vai mudar no final do ano E vai regredir Então pra não aparecer que está mudando Que está diminuindo o benefício Ele vem como uma grana complementar De 200 reais Então fique tranquilo Vai aparecer até o final do ano Então assim 400 mais 200 reais Passado isso Resolvido Basta você atualizar seu aplicativo O calendário Pessoal O calendário de agosto Ficou dessa forma aqui Final do NIS 1 16 de agosto Final do NIS 7 17 de agosto Final do NIS 8 18 de agosto Final do NIS 9 19 de agosto E final do NIS 0 22 de agosto Setembro alterou? Não Vai dar uma distância muito grande Pra receber até setembro? Vai Mas o governo deve antecipar setembro A gente vai voltar Como era no auxílio emergencial lá Todo mês Saindo um calendário em cima da hora Mas o governo deve sim Antecipar setembro O que a gente tem de oficial até agora? Que começa dia 19 de setembro O pagamento de setembro Mas deve sim Ser antecipado Assim como foi o de agosto Que a gente passou Aqui pra vocês E como que vai receber O valor a mais que 600 Conforme você falou Fernando Vou mostrar aqui pra vocês Peguei uma tabelinha aqui Muito bem feita Pelo nosso colega aí De canal também Saulo Souza Vou deixar o canal dele aqui Na descrição desse vídeo também Indico um canal Excelente de informações Aproveitei a tabelinha dele aqui Pra mostrar Outras coisas também Ele fez uma tabelinha Muito bem feita E eu peguei emprestado dele Saulo Muito obrigado E parabéns Pelo canal Que você tem aí Olha só Quem recebe 400 reais Vai receber 600 E se receber auxílio gás Vai pra 712 Este mês de agosto Tá? Quem recebe 450 reais Porque recebe Aí algum bônus Porque são vários subbenefícios Dentro do auxílio Brasil Vai receber 650 Com os 200 a mais E se receber o auxílio gás 7,62 Quem recebe 500 reais Vai pra 700 Mais o auxílio gás 812 Quem recebe 550 reais Vai pular pra 750 Com um bônus de 200 Até o final do ano E mais o auxílio gás 8,62 E aqui 600 reais Muita gente Tá recebendo 600 reais Por quê? Porque é o bônus De inclusão De inclusão Produtiva Urbano Esse bônus É pra quem está trabalhando Tá? Comprovou que está trabalhando Vai lá Já recebe 200 reais A mais Então tinha bastante gente Já recebendo 600 reais Por isso que eu utilizei Esse exemplo Na capa do vídeo 600 reais Comprovou que está trabalhando Mais 200 Já está recebendo 600 Mais 200 do bônus Agora 800 Mais Agora o auxílio gás Vai pra 912 Então boa parte Dos beneficiários Vão receber 912 reais Então se porventura Você recebeu aí Uma proposta de emprego Avalie Vá no CRAS Veja Qual o limite Do valor Você não pode ultrapassar Salvo engano 525 reais Por pessoa Com o seu salário E mesmo assim Trabalhando Você continua recebendo O auxílio Brasil Por pelo menos 24 meses Se nesse período Você perdeu emprego Você continua recebendo E se você Continuar trabalhando Você perde O benefício Depois de dois anos Porém Você pode voltar Com prioridade O governo garantiu E isso não precisa Pegar a fila Mais caso você Perca o emprego Então Muita gente Está comprovando Que está trabalhando Já estava recebendo 600 Passou para 800 Agora em agosto E mais o auxílio gás 912 E nos outros exemplos As pessoas que Acumulam vários Subbenefícios Do auxílio Brasil Tem aqui Quem recebia 650 Vai para 850 E vai pular Para 962 Se tiver auxílio gás 700 reais Quem recebia Vai para 900 Esse mês E se tiver auxílio gás 1012 750 reais Vai para 950 Com o bônus E mais 1062 Vai chegar 1062 Se receber o auxílio gás 800 reais Quem recebia Esse valor Vai pular Para 1000 E se recebe Auxílio gás Para 1112 E por fim Quem recebia 850 reais Vai para 1050 Agora Até o final do ano E se receber Agora em agosto O auxílio gás Vai para 1162 Isso que eu queria Isso que eu queria Mostrar aqui Para vocês Então Não deixe de atualizar O seu cad Único Verificar Se você arrumou emprego Se nasceu alguém Se faleceu alguém Na família Se a renda mudou Não deixe de atualizar Porque você pode ter Direito A esse bônus A mais E olha só Se você recebeu Essa mensagem A maioria Dos beneficiários Do auxílio Brasil Estão recebendo Essa mensagem Consulte se você tem Direito ao benefício Do auxílio Brasil De 2.500 reais Todo vídeo Eu estou fazendo Um alerta Com relação a isso Vem esse link O que eles querem fazer É roubar Os seus dados Ele vai pedir Para você colocar Seu nome Seu CPF Tirar selfie E aí pronto Eles vão fazer Empréstimo No seu nome Uma série de coisas Até porque pessoal Dinheiro fácil Não existe Auxílio Brasil Você que acompanha Nossos canais aqui Sabe que não existe Auxílio Brasil De 2.500 reais E fique muito esperto Porque se você Clicou nesse link Provavelmente roubaram Seus dados E aí Quando abrir Para fazer empréstimo Você pode ter Problemas aí Porque o que eles querem É justamente Roubar os dados E fazer empréstimo Em nome das pessoas Muita gente recebeu Essa mensagem Aqui também Etapa pendente Conclua Etapa pendente Pedindo para compartilhar Com 7 contatos Ou 5 grupos Do WhatsApp Ou seja Essa mensagem Foi para muita gente Porque quem recebia Achava que só Desblocaria o valor Se compartilhasse A informação Por isso que a gente Está passando Então se você conhece Alguém que recebe Auxílio Brasil Não deixe de compartilhar Essa informação Está vendo Ele pede aqui Nome completo CPF Data de nascimento Consultar Coloca uma mentira Aqui 27.212 Saques de 2.500 reais Concluídos Um absurdo Peço que vocês compartilhem Esse vídeo Se você recebeu Essa mensagem Deixe aí Nos comentários Eu recebi Essa mensagem E coloque aí A providência Que você tomou Se você jogou fora Se você excluiu E se você não compartilhou Com ninguém Se você compartilhou Faça questão Que você compartilhe Esse vídeo Agora Para que a pessoa Não seja prejudicada Então é isso pessoal Resumindo o vídeo Aplicativo atualizado 400 mais 200 reais Você pode receber Em média 912 reais Caso você tenha Os subbenefícios Dentro do Auxílio Brasil Como eu dei o exemplo Aqui Do Auxílio Inclusão Produtivo Urbano Que é para quem Está trabalhando Dentre outros Que a gente já falou Bastante Aqui no canal Deixar o seu Auxílio Brasil Redondinho Sempre com o Cade Único Atualizado Você vai estar Tranquilo Ainda ficou com dúvida Você que é inscrito No canal Pode deixar nas perguntas Aí embaixo Que a gente vai Te ajudar E vai te responder Eu agradeço muito Sua audiência Um forte abraço E até o próximo INSS Passo a passo